Olá, pessoal. Hoje vamos explorar os motivos pelos quais o Japão é um lugar tão especial para mim. Uma terra de contrastes, onde o tradicional se mistura com o moderno, e a qualidade de vida é simplesmente incomparável. Uma das coisas que mais amo no Japão é a sensação de segurança que esse país proporciona. Aqui posso caminhar livremente a qualquer hora do dia ou da noite, sem me preocupar com minha segurança. É um sentimento de paz que não tem preço. E a limpeza impecável em quase todos os lugares é algo que me encanta. É incrível como o Japão mantém suas cidades tão limpas e organizadas. É um reflexo do respeito e cuidado que as pessoas têm pelo seu ambiente. A liberdade que tenho aqui é incomparável. Posso desfrutar da vida sem preocupações, aproveitando cada momento com tranquilidade. É uma sensação de liberdade que me faz amar ainda mais este país. E a gastronomia no Japão é simplesmente incrível. Posso saborear pratos deliciosos e saudáveis, enquanto aprecio as paisagens naturais exuberantes que este país tem a oferecer. É uma combinação perfeita de bem-estar e prazer. Em resumo, o Japão oferece uma qualidade de vida que é verdadeiramente incomparável. Sou grata por em breve poder chamar este país de meu lar. Obrigada pela vida tão maravilhosa. Deixe um comentário abaixo compartilhando o que mais você ama sobre o Japão. Até a próxima!